Vamos dizer em torno. Bora, dizer em torno! Entrou outra pessoa, hein, mano. Saiu, saiu. Não é que tá conversando com a gente há 3 minutos. Relaxa aí, meu irmão. Aqui é experiência bruta. Já. Odris, Odris, olha como eu tô gato. Olha aí, ô rato, como eu tô gato. Vai, não. Eu ia falar, eu ia falar... Meu Deus do céu. Eu ia falar, Pati, você não vai fazer piada do gato de novo. Acho que eu já tenho que dar um tapa no visual, hein. Tô cheio do dinheiro. Porque eu sou rica! E lembrando que se você não tá na crew ainda, tem um formulário aí pra você pedir pra entrar na crew pra gente mandar boxcar e ficar muito louco. Mano, você não gastou nem 2 segundos. Que isso? Que isso é pra ir pra trás? Que mancada ser o primeiro aqui. Olha, me jogaram. Que loucura. Eita porra. Sai todo mundo essa caralho aqui. Eita porra, caí. Nossa, já fiz já. Ai, errei. Que merda de corrida é essa, cara? Puta, eu tenho um fã aqui lindamente. Não, você não fez mesmo. Se fodeu. Opa, já fui na sujeira aqui. Sai, sai, sai daqui, mano. Fez sujeira, né, Pati? É lógico que eu fiz sujeira. Ah, mas eu não peguei, olha. Mano, eu bati num cara no meio do caminho e eu joguei o cara no checkpoint. Que cagado da porra. Caralho, na moral, esse escrito aqui não tem mãe não, hein. Opa! Mas tá fazendo isso aqui com o ser humano, meu irmão. Ai, que ódio. Muita gente tá falando. Cara, me jogou fora da pista aqui, filha da puta. Ah, mano, eu não posso... Porra, eu tenho um sopro no coração, cara. Eu vou fartar jogar com os filha da puta aqui. Você destruiu o meu ovo. Faltam 10 checkpoints. Faltam 10 checkpoints. Tô com vontade de matar um bebê, mano. Eu já ganhei, mano. Eu tô muito na vez do passado. Eu já passei de todo mundo, boladão. Aeee, caceta! Vai, 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 vai. Eu tô em sexto, porra. Ô, rato, você curte em sexto? Ficar em sexto? Não, não. Vou ficar em quinto, aguenta aí. Eu só não quero ficar em décimo, onzemo, dozemo, tá ligado? Mano, vai se ferrar, eu tô em onzemo. Que inútil. Por que fiquei tão ruim na pista? Mativo tá em onzemo, João. Ah, é da puta. Que triste, velho. Que merda. Eu acho que eles são bem ruins mesmo. Ah, você é cagado, Odinson. Vai se ferrar, vai se ferrar. Para, mano. Sou uma lenda. Cagado! Olha só. Filha da puta! Porra, na moral! Eu botei lá o rato, mano. Cadê? Alguém atrasa o rato aí para eu ficar em... Que do rato? Caraca, mano. A corrida é mó grande no chão, tá ligado? É mó simples em si, mó de bunda. Que é, cara? Pô, o rato passou do looping? Não é de volta, não. É ponto a ponto. Ah, eu tô bem decepcionado com isso aí, viu? Pô, o rato passou do looping e tá xingando aí, mano. Tinha que ele tava preso no looping lá ainda. Loop no caralho, mano. O rato tá em sexto, eu que vou tomar a NC. É, mano. NC é de coerrola, meu irmão. Eu vou tomar a NC, ó. Eu tô fudido aqui. Olha que merda. Nossa, eu me ferrei, velho. Que bosta. Vai lá, Ratão. Vai lá, Ratão. Vai lá, Ratão. Passa o cara aí, Ratão. Porra, bati aqui na garagem, nego. Eu achei esse mapa bem bosta mesmo, assim. Bem bosta. Bem merda. E o criador é o Alphix, mano. O Alphix cria só um mapa foda aí. Nossa, bem bosta mesmo. Vai, Ratão. Entra ali, Ratão. Não, volta, Ratão. É onde? Não, Ratão. Não, Ratão. Rapaz, eu tô voltando, porra. Aí, ó. Aí, entra aí. Isso. Caraca, eu vou tomar a NC. Aí, faz uma driftada. Aí, isso. Desce por aí. Não por aí. Isso. Fode o cara. Fode o cara pra ele não conseguir terminar. Vai, Ratão. Cuidado pra chegar antes dele ainda. Só travar ele. Só travar ele aí. Volta, Ratão. Do outro lado. Ai, caralho. Mas agora é onde? Ali, Ratão. Você vai... Porra. Porra, Ratão. Aí, bate tudo na parede. Não, mas eu tô em oitavo. Tô em oitavo, porra. Tá show. Tá show. Porque a Patinho de borracha tá show pro caralho. Não, não tá show, não. O Patinho vai tomar a NC. Patinho, você tá tomando a NC. Não, sem essa. Sem essa, velho. Ah, que chato. Ai, cacete. Não, 20 segundos. Não vale o tempo. Ah, meu Deus. Já era. Já era. Já era. Já era. Não, Patinho. Dá a fé em Deus e nas crianças. Não dá, não. Não dá, não. Vai sim. Para. Não. Aí, ó. Aí. Dois checkpoints. Ih, rapaz. Você deixou o checkpoint pra trás, caralho. Burrão, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Fiquei sétimo. Caralho, fiquei sétimo. Eu terminei? Eu acho que eu terminei. Eu tava de olho fechado. Eu tava chorando. É. No seu sonho, assim, uma coisa muito bonita. Eu terminei. Aí vi a Pati, viu... Eu não tomei a NC. Vinha aquele bonequinho da nuvem, do Mario, e te levava lá pro coisa. Não, eu não tomei a NC. Para. Para. Ai, meu Deus. Ah. Pati, filho. Tem o Marques, daí o Pati tomei a NC. Yeah. Caralho, chupa. Nossa, que delícia, velho. Tô bem feliz mesmo, assim. Nossa, tô até passando mal. Impressão. Caralho, ele não tomou a NC mesmo. Não tomei, não tomei. Ele não tomou a NC mesmo. Mano, mas tipo, deve ter sido por um milésimo de segundo. Foi escroto. Nossa. Por que que você não tomou a NC? Porque eu sou foda. Chegou no último milésimo. Damn. Se você gostou, se você quer entrar no canal do Ratão e do Drift, tá aí na descrição. O formulário tá aí. Preencha, porque vocês ajudam a gente a... Mano, a melhor... Ajudam a gente e vocês também, né? Esse formulário a gente vai usar. É, porque a gang já tá foda pra caralho. Fala aí. A gang, mano, todo serviço lota, velho. Tá incrível, assim. Então... A gente quer que fique com slots ilimitados pra gente jogar com todos vocês. Então, pra gente formular aí, pra gente mandar pra Ocstar e falar, ó. Tem um monte de gente que quer entrar na crew, tem mil pessoas, como que faz? Pelo amor de Deus. Resolvam pra gente. Então é isso aí. Um beijo na bunda de todos vocês. Até a próxima. E valeu. E valeu. Porra, tu fez um... E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.